Olá, eu sou Carlos Sankheta, professor e pesquisador, especialista em mercado de carbono e também projetos de crédito de carbono. Sou membro do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e tenho atuação nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas, as COPES. Neste vídeo vou te contar aqui um pouco mais sobre as oportunidades em desenvolver projetos de crédito de carbono no padrão Social Carbon. Então eu vou percutir um pouco aqui alguns temas bastante recentes relacionados a Social Carbon. Então vamos falar aqui sobre as possibilidades de desenvolver projetos nesse padrão. Lembro que este vídeo faz parte do aquecimento do nosso evento intitulado A Jornada do Crédito de Carbono, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de março, hora 2023, às 19 horas e 30 minutos, a partir desse horário. Ok? Não perca! Será um evento 100% online, 100% gratuito e peço que você se inscreva aqui no Link da Biu. Então participe da nossa jornada do crédito de carbono aí que ocorrerá em breve. E também sempre deixo aqui o meu lema, né? E no meu perfil é que ensino como faturar alto no mercado milenário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. E é sempre o nosso objetivo, né, Biu? Valorizar os nossos profissionais, valorizar as nossas empresas aqui no Brasil e aproveitarmos as oportunidades com a temática das mudanças climáticas, do mercado de carbono, dos projetos de carbono, enfim, todo esse contexto. É o meu papel, a minha missão, trazer essas informações e sempre atualizá-los a respeito dessa temática. E como é possível faturar alto? Existem diferentes maneiras, como sempre digo. E uma delas possíveis, né, é desenvolver projetos de carbono para o social carb, que está ainda como padrão nascendo, né? Ainda bastante recente. Como, digamos, um co-benefício, né, o social carb já é bastante conhecido, né? E agora é um padrão também completo, por assim dizer, né, de mercado de carbono. Então é uma oportunidade que se abre, algo que nós temos que estar bastante ligados a respeito das possibilidades de desenvolver projetos nesse padrão novo. Muito bem, isso é bom para o Brasil, né? particularmente para algumas circunstâncias especiais, que eu vou explorar aqui um pouco com vocês já logo na sequência. Se você está ligado nesse mercado de carbono, então assista este vídeo aqui, né, até o final para você entender, né? Melhor como você pode desenvolver projetos nesse padrão e enxergar as oportunidades profissionais nesse contexto. Duas coisas importantes aqui que eu queria trazer, né, nesse vídeo. É, primeiro, uma notícia que saiu bem recente, né? Bem recentemente, a SCM0003, né? Ela é aprovada finalmente, né? No dia 8 de 2 de 2016, ela passa a ser oficialmente, né, considerada como aprovada. Então, essa metodologia do social carb, ela permite desenvolver projetos florestais de removal, né? O que é o removal? É, diferentemente do RED, que o RED, ele trabalha com o não desmatamento, por assim dizer, né? Você tem uma área que estaria em condições de ser desmatado por qualquer razão, pelas forças, né, pelos drivers do desmatamento da região, ou então porque o proprietário tem uma autorização de supressão florestal, aquela área no RED, ela pode ser transformada em projeto de crédito de carbono na medida que não há o desmatamento. Então, o não desmatamento provoca uma não emissão e, por conseguinte, então, pode-se reivindicar crédito de carbono a partir do desenvolvimento de um projeto, por exemplo, em algum padrinho. Exemplo, verra ou social carb, etc, né? Então, essa é a lógica do RED. Mas isso só se aplica, né, essa lógica só se aplica a áreas que têm bastante pressão por desmatamento e também áreas que potencialmente geram muitos créditos com esse perfil, né? Áreas muito remotas, mesmo na Amazônia não tem esse perfil, pelo menos pelos padrões atuais, pelas referências metodológicas atuais. Então, essa SCM003, eu trabalho para o Removal, que é um conceito diferente. O que é o Removal? É o crescimento da floresta. O crescimento da floresta nativa, assim dizer. Então, essa SCM é endereçada para essas áreas conservadas, né, que crescem, né? Um pouquinho sempre a floresta nativa cresce. Isso é verdade. Eu já estudo esse assunto há muito tempo, né? Sou um pesquisador dessa área, já monitoro, desde o meu doutorado lá no Japão, né? Monitoro florestas. Então, eu tenho um histórico aí de conhecimento, né, nessa área bastante longo, né? E também já tenho parcelas permanentes instaladas no Brasil, em todo lugar. Então, eu monitoro florestas e elas sempre crescem. Na nossa área, aqui em Curitiba, numa área de pesquisa que nós temos, nós já monitoramos carbono há muito tempo. Bom, então o Removal é analisar esse crescimento de um momento para o outro, de um momento um para o momento dois, né? Digamos que seja um período de três anos. Então, você vai lá e mede o carbono aqui, mede o carbono aqui, você tem por diferença o Removal, o que vai dar, né, um crescimento lá. Uma, duas, três toneladas de CO2 equivalente por hectareano. Mas isso é muito variável, depende de floresta. É uma floresta mais secundária, floresta mais primária, mais ou menos desenvolvida, mais ou menos, né, cheia de carbono, por assim dizer. Então, varia, né? É difícil falar em números, assim, concretamente, mas basicamente é essa a ideia. Então, o Removal é algo que não era muito contemplado aí no mercado. Então, agora nós temos essa possibilidade, principalmente para áreas conservadas aqui no Brasil. Exemplo, Mata Atlântica e mesmo outros biomas, né, que não eram muito contemplados pelo RED, por assim dizer. Então, agora nós temos essa possibilidade e, finalmente, no dia 8 de fevereiro desse ano, 2023, né, é aprovada essa metodologia e ela passa a ser, agora, está disponibilizada para desenvolvermos projetos. Então, tem vários colegas aí que já estão na empresa, que estão me procurando, ah, como é que faz projeto lá no Social Carver, no Imúvel e tal, vamos usar essa metodologia. Então, isso é bom, né? Movimenta aí as oportunidades. Porque, de fato, essas áreas, elas são manejadas, elas são cuidadas, elas são protegidas. E elas têm o seu crescimento e isso presta um serviço ambiental. O removal é importante, o removal biológico, né, das florestas. O que é a remoção? O que é o sequestro, né, que se diz? Essa é a primeira questão que eu queria levantar aqui com vocês. O meu cenário hoje está um pouco diferente, vocês devem ter percebido. Estou aqui em Rondônia, né, em Porto Velho, também vendo algumas áreas, né, nas áreas de pesquisa de carbono e também projetos com potencial para o mercado. Mas o segundo assunto que eu queria trazer aqui também é uma notícia super quente, super recente, né? Tem poucas horas aí, por assim dizer, né? Não tem nem um dia, né, que saiu agora recentemente. Carbon Body Officially Endorses Poor World and Social Carbon. Tem o ICROA, né? Não sei se vocês já viram falar do ICROA. ICROA é uma sigla, né? The International Carbon Reduction Offset Alliance, que é uma aliança, por assim dizer, né, internacional de organizações que tratam de redução de carbono e projetos de crédito de carbono para dar credibilidade, mais reputação, integridade, né? Então, ICROA é uma associação internacional que trabalha com esse propósito. E ela é bastante reputada no mercado, pelas organizações, né? Tem muitas forças ocultas, né, tentando destruir, né, tudo que foi construído já. A gente percebe isso, e isso não é só em carbono, isso é em todos os sentidos da nossa vida, né? E o ICROA luta pela credibilidade, pela reputação, pela idoneidade, né, dos projetos que se chama, hoje em dia, de integridade, né? Então, essa notícia vem muito bem, né, nesse momento. Reconhecendo tanto o Purworto, que eu já falei, e não vou falar aqui nesse momento sobre Purworto, né? Outro momento que fala um pouco mais sobre Purworto, além do que já falamos. Mas o Social Carbo, então é muito importante dizer, falando aqui no Social Carbo, né, que o Social Carbo foi acreditado, vamos usar esse termo, né, acreditado também pelo ICROA, né? Isso é muito importante, porque isso dá credibilidade, o Social Carbo vai ganhar bastante com isso. É uma notícia muito quente, muito recente, e eu queria trazer aqui, porque isso traz grandes oportunidades. Daqui pra frente podemos desenvolver mais projetos, talvez pela SSM0003, por outros também, né? E fazemos mais projetos pra que o mercado possa ter também disponível esse padrão funcionando bem para as nossas florestas e também para outros tipos de projetos aqui no Brasil, que tem um grande potencial. Beleza? Então é isso. Bom, essa notícia, essas duas coisas que eu queria trazer aqui pra vocês. Gostou do vídeo? Espero que sim, né? Então deixa aqui o seu like, né? Compartilhe também com seus amigos, com seus colegas. Então, não se esqueça aí, tá? No meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado milionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Um grande abraço.